Vamos precisar aqui ó, vamos precisar de um gancho, cortar aqui já Um gancho, fazer as pontas, as pontas do bicho aqui Outra mesma coisa Um gancho, vamos precisar de um gancho 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 Aqui Então vamos fazer um pauzinho assim Vamos botar aqui Arrumei aqui assim Um gancho Um gancho, vamos precisar de um gancho Um gancho Um gancho Isso aqui fazer o gatilho fazer esse aqui mesmo peguei na mochila aqui corda de varal ganalho vou fazer um nozinho de porco fazer um nozinho de porco fazer um nozinho e aí 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 o e aí o bicho, sempre gosto de entrar em um lugar mais fundo sabe, parece mais para os fojeiros se o áudio doer meio baixo ai eu vou me desculpando mas é porque eu estou meio longe do celular deixa eu ver agora e ai galera, está ficando bom vou tirar um pouquinho aqui pronto, aqui também vou tirar mais um pouquinho vamos ver agora já está bom está pronta galera, aqui agora é só botar esse aqui em cima da árvore agora fez o laço, acabou, vou puxar aqui a galha aqui agora vou puxar o galho que eu vou usar amém Obrigado. Obrigado. Vou botar agora a linha aqui, cadê ela? Aqui ela. Vai fazer o laço com linha de nalho. Que tamanho? Não sei ainda. A bichinha é dura, né? Aqui, galera. Vamos só amarrar aqui, ó. Uma ponta da linha. Aí, ó, galera. Como é que tá aí? Vocês estão ligados como é, né? O sistema de armação. Aí, eu vou botar a comida aqui. O bicho vai pisar aqui e vai desarmar. Não vou desarmar agora porque a linha tá... Tá drobada e fica ruim de armar, sabe? Aí fica só voltando. Eu cobrir com um pouco de terra aqui pra poder a linha se acostumar no lugar. Aí tá pronta, galera, ó. Vou botar... Vou em casa pegar a comida, botar... E mais tarde eu gravo pra vocês aí. Aí, galera, foi mal aí porque parou de gravar. Porque a memória do iPhone é foda, velho. Se caso o cara não comprar a memória, ela acaba... É tipo... Enchendo rápido demais. Aí tá pronto, ó. A linha tá aqui com o laço. Aqui eu peguei uma ponta da linha. Amarrei aqui. Que é pra dar uma pressãozinha mais pra o bicho não ficar se batendo muito no chão. E aqui, ó. Vem o gatilho. É isso aqui. Aqui é o... Aqui é o dedo do gatilho. Tá amarrado aqui na linha. Aí joga aqui por baixo. Dá pra ver aí, né? Já tem mais ou menos aí. Ó, galera. Já vim aqui de novo. Vou botar a comida. Como eu quero passar em grande e pequeno. Tô botando 20 milho. Floco, flocão. E um pouco de milho desses daqui. Eu vou botar por aqui, ó. Pra os nossos passarem se acostumar também, né? Se põe um pouco de comida. Pra os nossos passarem se acostumar, ó. Pra você habitar aqui. Primeira vez que tô armando o laço aqui, né? Aí quero acostumar aqui pros passarinhos. Sei que vai demorar de cair nesse laço aí. Por causa da quantidade de comida que tô jogando. Mas sei também que quando começar a acostumar aqui nesse... Bebedouro aqui. Vão... Vão cair muitos. Botei variar comida. Muita comida aí, ó. Bastante. Vai botar o laço. Subir aqui. Vou mostrar pra vocês ali um ovo. Um ovo de cobra. Não sei de que cobra é ainda, mas vou pesquisar e vou botar aí pra vocês. Bebedourozinho aí, ó. O laço tá ali embaixo, tá atrás daquela geremma ali. Vem ver se encontra aqui o ovo. Deixa eu ver. Acho que tá por aqui. Ovinho, ovinho de cobrinha, cadê tu? Ti, 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 ti. Ovinho. Ovinho. Piu, 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 piu. Ovinho, vem cá, ovinho. Achei. A galera, não estamos muito de certeza não. Deixa eu ver. Não, galera. Tá quente. Não tá parecendo ovo de cobra. Tá muito dura a casca. E eu não sei nem uma árvore que bota ovo desse tamanho. Vocês podem ver que tá cheio. Ó. Tem alguma coisa aqui no fundo. Isso aqui, se você souber que ovo é isso aqui, vocês comentam aí. Acho que isso aqui é de cobra. Tá no mesmo lugar, né? Tem um bocado de coisa aqui, ó. Eu não sei que poxa é isso. Mas tá parecendo um ovo de jararaca aí, ó. Tá parecendo um ovo de jararaca. Esse negócio aqui no chão também não sei o que é. E vou dar um fora daqui logo. E se eu ver ela aqui, eu pego pra mostrar pra vocês.